O jogo da propaganda surpresa é o seguinte, cada jogador vem aqui, escolhe uma caixa, a gente não sabe, ninguém sabe o que tem dentro dessas caixas. No momento que ele abre a caixa, ele tem que tirar o objeto e fazer uma propaganda de 30 segundos vendendo esse objeto. É um produto que vai resolver um problema que quem vai sugerir é a plateia, daqui a pouco. Lembrando que Dani Calabresa vai ser a garota propaganda que vai participar de todos os comerciais. Os produtos são meia boca, né? Vamos ver quem começa jogando. Daniel começa jogando, Anderson pega um tema. Seu nome? Jefferson. Jefferson, me diz um problema para ser resolvido. A solução para a crise. Ok, crise econômica, Daniel, caixinha. A rosa. Beleza. A crise mundial está aí, gente. Não é verdade? Isso mesmo, você, minha amiga. Você, minha amiga, que está com dúvida, é isso que você precisa. Você não entendeu? A gente vai te explicar. Vamos lá, Daniel, tudo de novo, incluindo a promoção. Para você que é loira ou tem pontas, a solução da crise é inteligência, né, Dani? Isso mesmo, e de brinde, sabe o que é que você leva? Sabe qual órgão você vai ganhar? O Daniel vai dizer. Qual órgão é? Um cérebro de uma morena. Ei, seus problemas acabaram. Dani, você quer? Na verdade, já colocaram em mim, mas a gente está aí. Vai ter a transição. Ah, biolo, não sei o que aconteceu. Muito bem. Quem é? Próximo a jogar. Na minha festa, ainda está chegando, gente. O pessoal está entrando aí, né? O pessoal vai vir. Então vamos lá, Dani, pode ficar aí. Você é a nossa garota do merchandising. Próximo a jogar. Sou eu. Vamos lá. Qual que a gente pega? A rosa já foi. Pode escolher, papito. Você não quer escolher mais? Estou com medo. Então vai. A crise está uma loucura, não é, Daniela? Muita loucura. Sabe o que a gente precisa? Eu sei o que a gente precisa. O que, Marcos? Resgatar valores antigos. Resgatar valores antigos, porque no dia que a comunicação ruir, sabe o que vai funcionar? Não, o que? Papiga, papibaquígrafo e radinho de pilha. Oh, meu Deus, que máximo, não é? Compre já o seu. Se prepare, porque quando o mundo acabar, só vai restar um coqueiro e o quê? O seu papibaquígrafo, né? E o radinho de pilha. Na hora que veio o barulho na minha cabeça, eu fiquei pensando, não vou errar papibaquígrafo, não vou errar papibaquígrafo. Não vou errar papibaquígrafo. Olha o produto aí. Próximo a jogar. Qual que você quer? A verde. Então vou na amarela. Ah, crise. A crise estressa qualquer um, não? Nos afeta muito, não é, Anderson? É incrível. Eu acho que o problema da crise é a falta de calma. Tá faltando calma, não é? Falta. E pra sua família também, não é verdade? O que que a gente precisa, Anderson? Tomar um belo café. Tome o café, crisão. O café da crise, pra você se acalmar, pra você parar de se estressar. O que no momento de... Ah, ah, perdi o dinheiro, perdi o dinheiro. O que que eu faço? Sim, não é maravilhoso? Você terá... Não é verdade, é maravilhoso. É que o Bahia invade a barra pernosa. Eu não sabia o que era, gente, quando eu olhei deitado sem a alça. Falei, que é isso, gente? Mini extintor, que merda é essa? Tudo bem, próximo a jogar. É o Elívio. Eu aposto que é o Elidio. Eu não sabia. E aí, Dani, que cara você quer? Escolhe, Elidio. Essa aqui. É, não pode, essa já foi. Ah, é verdade, eu tô... Tudo bem? Então, vamos lá. Ah, essa crise. Afeta todo mundo, não é? Todo mundo anda afetado. Não é verdade, Elidio? É verdade. Até os seus filhos andam afetados com essa crise, não? Sim, não são meus filhos. Meus bichinhos estão muito tristes. O que eu faço, Elidio? Ah, pra crise ser solucionada? Sim. Parabéns! Pega o seu bichinho e faça muito carinho! Aplausos! 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 Os seus filhos... Quando foi os seus filhos, eu falei, ah, isso era pra acalmar eles, né? Aplausos! 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 Aplausos!